Tribuna na TV, oferecimento Senac, cursos técnicos do Senac, inscreva-se e seja puxado para o lado bom do mercado. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 que acontecem periodicamente no município de Brusque, já que o Itajaí-Mirim nasce acima do município de Brusque, Vidal Ramos, Botoverá, e depois que vem para Brusque, de Brusque para Foz, aqui no município Itajaí. Mas dito isso, você já tirou a tua dúvida, né? Liga de novo o professor Edson e pergunta para ele, tá? E quando você vai tirando a dúvida, já que ele falou em água, vamos à previsão do tempo. Ele vai tirando a dúvida dele aqui, vai lá. O dia amanheceu nublado em Itajaí. O sol deve aparecer no período da tarde e as temperaturas não ficam tão baixas. Mínima de 15 e máxima de 23 graus para esta segunda-feira. Acompanhe no mapa como fica o tempo em outras cidades de Santa Catarina. Em Florianópolis, o dia também amanheceu com sol entre nuvens. Na capital, os termômetros variam entre 16 e 23 graus. No norte do estado, em Joinville, a segunda-feira chegou com chuva, mas a previsão indica aberturas de sol no período da tarde, podendo garoar à noite. Mínima de 15 e máxima de 21 graus na maior cidade de Santa Catarina. Em Lages, onde terminou ontem a festa do Pinhão, o dia começou com sol e não há previsão de chuva. As temperaturas se mantêm baixas por lá. A mínima prevista é de 7 graus e a máxima não deve ultrapassar os 18. E em Chapecó, a condição fica bem parecida com a de Lages. Sol e sem chances de chuva. Mínima de 11 e máxima de 21 graus na cidade. Falando em Chapecó, ela acerta rapidamente com o assunto esporte com o Serginho Mota. E a gente vai trazer as informações daqui a pouco. É, o repórter não, mas só, belo exemplo a Chapecoense, hein? A Associação Chapecoense de Futebol, que foi campeã catarinense pela primeira vez em 1977. Em 78 eu chegava para fazer rádio no município de Chapecó, que é conhecido como a capital do oeste. Belo exemplo a ser seguido por Brusque, Metropolitano, Clube Náutico, Marcilio Dias. Chapecoense hoje está entre os quatro que lideram a competição, Série B do Campeonato Brasileiro, vindo da Série D. Série D, Série C, Série B, a estrutura que foi montada em Chapecó, tudo indica, se não agora neste ano, mas logo, logo, a Chapecoense, o time índio do oeste, estará na primeira divisão. Um belo exemplo a ser seguido. Você chamou a atenção por um detalhe, os quatro primeiros colocados... Os quatro são catarinenses. Série B, catarinense. Por enquanto. Olha, depois de realizar o Festival Nossa Arte, que reuniu a paz de todo o Estado em Itajaí, a paz da cidade reclama. Nós já vimos falar sobre isso aqui, né? Faltaram suporte e auxílio na prestação de serviço durante os dois dias do evento. Um vereador de Itajaí já elaborou uma carta para o prefeito, expondo toda a situação. Será que foi falha ou uma forma de preconceito? Veja a matéria. A equipe da TV MCA fez a cobertura do nono Festival Estadual Nossa Arte e pôde conferir a beleza das apresentações e a dedicação dos participantes. Mas ao término do evento, a presidente da PAI de Itajaí reclamou da falta de apoio por parte de alguns órgãos da cidade. Foi falta da saúde nossa aqui, né? Que a gente também mandou ofício, a gente mandou mais de um, dois ofícios para eles, para eles dar assistência médica lá para nós. E teve vários acontecimentos lá que os nossos profissionais, como nós temos na PAI vários profissionais clínicos e tudo mais, né? Então, eles tiveram que levar para o nosso ônibus do PAMI, eles mesmo faziam esse tipo de atendimento a esses nossos alunos que vieram de todo o estado de Santa Catarina, as 196 da PAI. A presidente também não entende a ausência da polícia militar. A polícia militar, que nós também mandamos ofício, nós também não fomos atendidos, né? O Codetran, a gente também não foi atendido também com o Codetran. Então, eu achei assim que, eu achava que devia rever isso aí, porque foi um evento muito grande, foi um evento grande mesmo. Tinha mais de 2.500 pessoas nesse evento. Além da falta desse suporte, a presidente afirma que houve quebra de protocolo por parte do governo do estado. Eu queria que o nosso prefeito de Itajaí, né, que abrisse junto comigo o Festival Nossa Arte. Eu acho que isso que eu fiquei mais indignada. E a saúde. E o Codetran. E a polícia militar. O vereador Tiago Morastoni, que acompanhou a situação, diz que vai se manifestar para entender o que aconteceu. Essa quebra de protocolo, ela é preocupante, porque é um evento da PAI, que envolve todas as APAIs de Santa Catarina, e um evento onde o foco, ele deve naturalmente ser o cidadão com deficiência e o trabalho que vinha sendo desenvolvido, vem sendo desenvolvido, ele não pode ter um cunho político. E é no mínimo preocupante essa intervenção do cerimonial do governo do estado no cerimonial preparado para o evento. E no mínimo eu acredito que deve haver um pedido formal de desculpas por parte do governo do estado à PAI pela quebra do protocolo. E pretendo apresentar um requerimento na Câmara de Vereadores solicitando informações tanto da Secretaria Municipal de Saúde, do Codetran e da Polícia Militar, do porquê do não comparecimento desses órgãos e do não auxílio durante o festival promovido pela PAI, já que havia sido requisitado com bastante antecedência e era algo realmente necessário ali, em virtude das pessoas que estavam frequentando, dos próprios alunos da PAI, enfim. E por ser um evento de nível estadual que estava sendo realizado no município de Itajaí, em que envolve as 192 APAIs de Santa Catarina. Antônio, duas coisinhas antes de você falar. Primeiro, eu quero agradecer ao vereador Tiago Morastoni porque eu fiz essa solicitação a ele durante o programa de rádio, quando eu estava indignado com a presidente da PAI lá. E segundo, a presidente da PAI que concedeu essa entrevista à nossa equipe para falar sobre esse assunto que eu havia comentado antes da matéria aqui na nossa missão. O que o Tiago falou, e diga-se de passagem, se você me permitir, não sou vinculado a partido político nenhum, mas o Tiago Morastoni, independentemente de partido, não importa, ele vem fazendo um bom trabalho na Câmara de Vereadores, atencioso, ligado, focado nos assuntos, nos problemas pertinentes à nossa cidade e à nossa região. O vereador Tiago Morastoni. Agora, quebraram o protocolo. Itajaí, o município sede, conforme disse a presidente, quase que 200 APAIs do Estado, mais de 2.500 pessoas se deslocaram para o município de Itajaí. Então, o que eu entendo, Itajaí é a sede. Itajaí foi a sede desta Assembleia tão importante, juntando as APAIs do nosso Estado. E a presidente, a gente percebe, muito até contida, segurando o lado emocional dela para não abrir o verbo, principalmente contra a Casa Civil do governo do Estado. deu para perceber nitidamente nela, sim, ela segurando o lado emocional da situação. Claro, isso faz parte, volta a dizer, independentemente de partido. Vamos deixar a política de lado? Por favor, se é desse ou daquele partido, não importa, mas é pelo bem-estar da nossa cidade e do próprio evento. O que pensou a presidente da APAI de Itajaí? Você pensaria diferente de levar o prefeito Jadir Belir para fazer a abertura solene deste evento? Você cedeu o espaço, fez toda a ajuda do pessoal da Secretaria de Itajaí, fez todo o trabalho. No mínimo, conforme disse o Tiago Mourastoni, no mínimo, no mínimo, depois de toda essa situação constrangedora, e esse lado emocional que passou a presidente da APAI de Itajaí, o constrangimento que passou o prefeito municipal de Itajaí também, no mínimo, pedido de desculpas pelo que foi feito de errado neste evento acontecido na semana passada no município de Itajaí, conforme disse a presidente, nessa quebra de protocolo. Eu acho que, fora de qualquer propósito, não haveria, de forma alguma, necessidade de agir dessa maneira. Nós vamos para o intervalo e voltamos na sequência. Continue com a gente. Tchau.